Prime Business. Oferecimento Sandaliaria. Os brindes personalizados para o final de ano estão aqui. Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Olá, amigos do Prime Business. Chegamos à última semana deste ciclo chamado 2021. Um ciclo que teve grandes dificuldades para você, para os seus amigos e para mim também. No entanto, eu gostaria de lhe convidar para mudar a forma de olhar. E vislumbrar o que aprendemos com as dificuldades. São novos jeitos de resolver problemas, novas formas de aprender, novos caminhos a trilhar. Imagino quantos, assim como eu, puseram um novo olhar sobre essa dádiva que é viver. Dando novos rumos, adiantando certos passos, postergando outros. E trocando situações que estavam ali, como uma pedra no sapato. Quando nos dispomos a olhar dessa forma, é possível vislumbrar que em 2021 tivemos sorrisos, reencontros, encontros, abraços, conquistas, reconquistas. E que estas podem ser as sementes que faltavam para 2022 ser muito melhor. Nós do Prime Business desejamos tudo de bom para 2022. E se algo atrapalhar, tenha fé e foco que a superação vai vir. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e pelas ondas da rádio Ritz Prime, pelas redes sociais do Portal 93, o Prime Business começa em 3 segundos. Prime Business com Daniel Ludwig. Imagine que você está abastecendo o seu carro. Ao seu lado, um filho lhe acompanha. Este jovem tem seus olhos atentos ao que está acontecendo. O frentista vai ali, completa o tanque e o pai, nesse momento, tira um bom volume de dinheiro para pagar. É, abastecer nunca foi barato. Mas é ali, nesse momento, que se descobre um empreendedor. Ao invés desse garoto olhar e pensar, nossa, como é caro abastecer, ele pensou, hum, ter um posto de combustível deve ser rentável. Quis o destino que ele não tivesse um posto de combustível. Mas esses olhos atentos de empreendedor o fizeram sair de funcionário de uma gráfica, na época com 3 pessoas, a proprietário de um grupo com mais de 190 colaboradores. Hoje, vamos falar com o Olavo e o Reiner. Ou melhor, o Olavo da Grafpel. Olavo, obrigado pela sua presença, obrigado por dar esse tempo e essa sabedoria para quem está nos acompanhando. Daniel, eu que agradeço o convite da Ritz Prime. Para quem está assistindo nós, está ouvindo, sempre poder compartilhar. Eu acho que vai ser a melhor forma de a gente ganhar. Compartilhar as coisas que a gente sabe e para receber o feedback que a gente pode melhorar. Então, a vida é eterna aprendiz. Então, eu aprendi desde pequeno, saber ouvir, saber ter foco, saber o que você quer. Então, eu hoje estou aqui para contribuir com vocês um pouco essa nossa estratégia. Bom, falando em saber ouvir, lá, há alguns anos, alguns vários anos, eu sei que você foi em um evento em Curitiba e, de repente, tinha um gringo lá, um americano, falando que o negócio de gráficas, como se conhecia na época, ou seja, aquela gráfica que imprimia as guias carbonadas de nota fiscal, ou que fazia um volume cada vez maior de panfletos e tudo mais, e ele alertava, esse mercado está fadado ao fim. Era o seu mercado, era o seu negócio. Como é que você recebe uma notícia dessas e como você age com uma notícia dessas? É, naquele dia, a gente só faz hoje uns 18 anos, mais ou menos, aí tinha todas as fiantes, aqui no Mato Grosso você fala fiente, cada estado tem um nome. Tinha um congresso e era em Curitiba. Eu, na época, fazia parte do sindicato dos gráficos e cada sindicato tinha uma cadeira na fiente e onde nós, era convidado, fazia parte. E onde eu recebeu o convite, eu aceitei o convite. Inclusive, no Mato Grosso, eu era o único. Fui nesse congresso, lá em Curitiba. Eu não sei por que eu fui lá, tive que ouvir uma história de um americano que falou que gráfico ia acabar. Putz, eu olhei assim para os lados, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que ouvir isso? Eu achei que ia lá aprender, ver coisas boas, aí não vai, assim por diante. Mas eu levei um tempo para digerir isso, porque a sensação foi péssima. Fiquei ali assim, falei, meu Deus, e agora? Eu olhei para mim, foi gigante, você está no lugar certo para ouvir isso. Foi agora sim, agora que eu fiquei ali, consegui digerir isso, refletir, e o americano falando, que daqui a máximo 15 anos, o gráfico vai acabar. Meu Deus, daí eu agradeci a Deus que dava essa oportunidade de estar ali. E foi ali que eu cheguei em casa, uma manhã, tomando café, falei, gente, é o seguinte, eu tenho uma notícia que não é muito boa, mas no mesmo tempo tenho outra notícia boa. Fale, o que que é? Esse negócio que a gente está hoje, gráfica, ele está com os dias contados. E a hora da notícia, a gente tem tempo para se preparar para abrir outros negócios. Foi ali que aconteceu. Outros negócios, e hoje, graças a Deus, a gente continuou com gráfica, mas com foco diferente. É que na época, teve que mudar o foco da terra. Tinha que adequar, mudar, e graças a Deus, a gente tem que ser dinâmica desse mercado. Não se falasse, meu Deus, agora vou me acabar. Não, você tem que buscar a energia, buscar a sabedoria, e saber conduzir isso, e isso desafia a gente, e isso faz prazer para a gente viver mais. A parte mais importante disso é que você ouviu para aprender. Você estava lá. Eu aprendi ali. Naquele dia, no momento, quando ele falou isso, eu não sabia se eu desligar os microfones, fone ouvido ali, mas eu aguentei ali. Mas não é fácil, você sabe quem passa. uma vida construindo um negócio, e de repente alguém vem e fala pra você, ó, esse negócio tem data de fim. Eu, passou um monte de coisa na minha cabeça, esse americano, mas, graças a Deus, olhando hoje, como a gente falou na apresentação, mais de 190 colaboradores fazem parte do grupo Grafilel. Eu queria que você compartilhasse conosco de onde vem o sucesso lá. O sucesso, ele vem, acho que assim, muito na persistência da pessoa. Ter foco, saber o que você quer. Ter atitudes, ter planejamento. Sempre pensar, é possível. Não, pensar não, negativismo. Você tem que ter habilidade a lidar com isso. E você tem que se cercar com pessoas que comprem a ideia junto com você. E você tem que ser claro com elas. Porque senão, elas não conseguem acompanhar o teu raciocínio. Porque às vezes, a gente pensa meio rápido. Anda setenta por hora, oitenta. e o cara anda cinquenta, cêsseco. Então, você tem que trabalhar isso com os líderes para eles irem te acompanhar o teu raciocínio. Comprar a ideia. Esse é o grande segredo das pessoas. Comprar a tua ideia. E eles vão se tornando parceiros, células vivas que realmente impulsam o teu negócio. Que bacana. Olavo, eu sei que, como todos nós, temos dificuldades em áreas. Você compartilhou conosco, você tem uma dificuldade na área digital. e, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando no carro, na internet, eu queria que você dissesse o que a gente faz quando a gente encontra uma dificuldade numa área. Ou seja, a dica do Olavo para quem encontra uma dificuldade numa área. Mas isso, depois do intervalo comercial. Até já. e, tudo bem. Estamos de volta com o Prime Business. Sou o consultor Daniel Ludwig e hoje estamos conhecendo o Olavo e o Reino, o Olavo da Grafpel. Olavo, antes da gente ir para o intervalo, eu estava justamente citando que nem todo mundo tem que saber tudo, ou seja, ninguém sabe tudo. E o empresário sofre com dificuldades, hora de saber uma coisa ou não saber. Qual que é o conselho do Olavo para quando não entende de uma área, ou não sabe atuar em uma área assim como no digital? Eu tenho uma certa dificuldade na área digital, então eu procuro sempre buscar pessoas que me ajudam, que me assessoram nessa área. Porque hoje a coisa é tudo digital. O Brasil hoje está em sétimo lugar em digital, ele cresceu muito, evoluiu muito. Então a coisa é muito rápida. E eu, na minha idade, a gente tem pouca dificuldade. Mas não é por isso que eu vou ficar para trás. Então eu busco pessoas que me assessoram e consigam desenvolver, consigam acompanhar o raciocínio que a gente precisa. Porque a gestão hoje é digital, ela é toda eletrônica, então você tem que acompanhar. E é a forma de você controlar tudo, que antigamente era muito no caderno, assim por diário. Hoje não. Você tem que ter relatório, você tem que saber exatamente o que o mercado exige de você. É a coisa muito competitiva. Então, onde entra a parte digital? E aí é onde que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu não ponho defeito nisso, não ponho dificuldade nisso. Então eu procuro ter pessoas que me conseguem fazer executar o que eu quero. E você, olhando os relatórios, olhando o trabalho, o que eu quero, eu consigo visualizar. Se está dentro, está fora. Então eu tenho certeza que você, indo atrás, procurar, você consegue se desenvolver, é um bom trabalho, é uma boa gestão. É duas pessoas do lado. Duas pessoas. É pessoas. Hoje a empresa é movida de pessoas. Você tem que saber escolher pessoas competentes, que se identifiquem e que entendem o processo. Senão também não adianta. Perfeito. Olavo, estamos aí agora, já algumas pessoas indo para a dose de reforço, de vacina, variantes surgindo por causa da Covid-19. Mas o que o Olavo olha e fala, a pandemia trouxe de bom? Olharam que mim está em cima da pandemia. Eu acho que assim, existem doenças, eu não sei exatamente quantos anos, são ciclos, a humanidade passa. E hoje a gente está nesse ciclo da pandemia. Essa doença, mas não é um vírus. É um vírus. Você não vê ele. Só que ele é agressivo. Então, ele te ensina muita coisa, mudanças. Quando você está numa zona de conforto, você está confortável, você não se mexe. E essa pandemia, ela vem a tirar um pouco do nosso conforto. Ela trouxe umas coisas mais de família, mais próximo. Você fica mais em casa, de conversar mais, se abraçar, evitar de frequentar certas situações, aglomerações. Mas, ao mesmo tempo, ele ensinou outras coisas de gestão de negócios. É onde você percebe que antes a gente gastava muito dinheiro e hoje, com custo zero, você consegue administrar isso. Vou citar um exemplo. Palestras. Reuniões. Sim. Que antigamente, antes da pandemia, nós íamos... Eu já fiz parte de banco, de gestão de banco e administrativo. Nós íamos lá em Porto Alegre, para treinamento e assim por diante. Porto Alegre era em dia e meia. Só para ir. É. Mais em dia e meia, mais três, quatro dias lá. Então, imagina o custo, hotel, comida. Hoje, é tudo dia conferência. Dia TV em casa ou vai numa sala de reuniões. Custo zero. Então, isso vem ensinar isso a gente. Tirou a razão do conforto. Então, é assim, a parte digital, que eu falei antes. É muita coisa. A gente mudou muito. Então, ela ensinou, sim. Agora, tem gente que vê isso como um problema. Existe um problema? Ela existe. Mas, tem hoje, acho que o mundo foi muito rápido, conseguiu resolver. Lógico, quem está se vacinando, está protegido. A quem não está, infelizmente, ninguém é criança, não é sabe. É que nem gripe. A submissão é a sua responsabilidade. Então, não tem onde fugir muito. Existem muitos interesses. A gente vê isso na mídia, principalmente no Brasil. Mas, a gente tem que olhar isso de bons olhos. Porque, com isso, todo mundo está aprendendo também. É um aprendizado. É um aprendizado. Então, eu olho assim, eu estou aprendendo ali. Estou no meu canto ali. Assimilando isso. Não estão entrando nesse interesse de poderes. Isso, para mim, não interessa. Mas, o povo hoje enxerga isso. E, nossa, a gente enxerga. E, a gente está aprendendo com isso. Então, a pandemia, ela veio para ensinar muita coisa. Isso não é a primeira que está aí. Já teve outras coisas lá para trás. Que matou, acho que tem mais. Se olhar em comparações. Hoje, como existe essa mídia social, a comunicação é muito rápida. Então, de um pouco, de quatro, cinco anos para cá, ela está aberta. Antes, ela era meio manipulada a informação. Hoje, não. Com essa rede social, a mídia social, ela está aberta. O que acontece em Sinop é compartilhado com o mundo todo. Se acontece uma coisa em Brasília, um minuto, dois minutos depois, ela já sabe o que é Sinop. Então, hoje, a informação é rápida. Ela é aberta. Isso é democracia. Isso faz bem para nós, pessoas. A gente consegue visualizar melhor as coisas, definir melhor e assim por diante. Sempre pensando com a responsabilidade. Às vezes, a informação é boa, mas é ter responsabilidade. Às vezes, no afando, a gente compartilhar uma novidade, a gente acaba compartilhando ela antes dela estar... Saber, conferir se ela é verídica, onde que ela surgiu, onde que é a fonte. Então, hoje, ela é muito distorcida. Então, tem pessoas que se especializarem nessa área para tumultar esse processo. Mas a gente sabe que tem isso. Mas, no mesmo tempo, você sabe o que é certo, dependendo de onde que ela veio. Você procura filtrar isso. Mas, acho assim, eu aprendi muito. Da minha parte. Eu estava vendo uma entrevista com o Abílio Diniz e ele colocava justamente do quanto tempo ele ganhou por não ter que ficar, que é o que você apontou, de não ficar viajando de cidade em cidade, de estado em estado, e fazendo as reuniões via vídeo com as suas unidades. Ele é um empresário do Brasil, do mundo. E, assim como você, tem que participar de uma feira, tem que conhecer alguma coisa, hoje você faz isso pelo online. Então, eu vou aproximar a família. É, eu acho que a família estava tudo meio distorcida, meio... Era até secafona ser família. Então, hoje, acho que voltou um pouco mais a essa origem de família. Todo mundo louco para se reunir na festa. Não é só a família. Acho que os amigos, as verdadeiras se uniram mais, com menos festas, e assim por diante. Acho que a crença da gente e ter fé em Deus, acho que tudo mexeu, mexeu em muitas coisas. Na fé, na família, a forma de você se colocar no meio da sociedade. Então, eu acho que é um aprendizado fantástico. Da forma que você pensa, porque o outro só pensa em coisa ruim. Fica só ouvindo coisa ruim, e isso, para mim, faz mal até. Eu não gosto disso. Mas, cada um, cada um. A gente tem que respeitar as pessoas. Mas, eu já olho para um lado diferente. Com esse olhar, Olavo, nós temos uma certeza da morte, dos impostos e das crises. As crises vêm e vão, e a gente vai ter que passar por elas. E, com esse olhar, eu queria que o Olavo dissesse, usando esse olhar, como o Olavo se prepara para uma crise? Como ele vê a crise? É difícil você falar como é que eu me preparo para isso, que você só percebe quando ela está vindo, né? Sim. E aí, você não tem o planejamento. Lógico, se você olhar a parte econômica, você percebe os ciclos que a gente vive. Se você olhar o Brasil, assim, 20 anos para trás, tem alta e se baixa. E vem vindo, assim, né? Então, infelizmente, o Brasil é um país novo ainda, né? Então, existem muitos interesses. Então, você não consegue se planejar porque na Europa ele é mais estabilizado. O Brasil não é. É um país novo, né? Então, ele... Democracia. Democracia, isso. Isso, eu acho que eu vejo isso aí como uma oportunidade de ganhar dinheiro. E o outro, você fala que não é legal, tem uma desgraça, esse pôr, não é? Mas eu vejo diferença. São oportunidades. E, para isso, você tem que se posicionar dentro do mercado. Sabendo disso, você se organiza. Então, eu sempre tinha na minha cabeça, desde moleque, ter três negócios, um tripé. Quando vem as crises, você... sempre existe um negócio que sai bem e outro que não sai. Tem problema. Como eu tive... Eu tenho uma empresa de inventos, né? A gente está passando uma crise, né? E nem inventos, parte de tenda, banheiro, clima, parou. Não tem festa. Não tem? Acabou. Se bem, eu tinha lá 15 piscinantes, fiquei com dois, só para manter. Imagina se eu ficasse só nesse negócio. Então, mas eu tenho outros quatro negócios. E os outros quatro negócios foram bem. Estão tranquilos, graças a Deus. você bota os ovos em várias vezes. Isso. Aí você consegue equilibrar isso. Então, essa visão eu tive desde pequeno. Sempre tem um tripé de negócio. Mas é... Mas é para... Esse é um desafio que você vai se blindando de... olhando-se para o mercado. Sabendo que ele oscila aqui no Brasil e não consegue ter uma estabilidade econômica. Isso não é dos governos. É um monte de fatores que envolvem ali. Até o mercado mundial. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Preparado para isso. Como? Você cria isso. Mecanismos onde você consegue estabilizar. Quem não tem condições de ter duas, três empresas ou vai verticalizar o investimento? Vai ter uma casa para alugar ou vai guardar um dinheiro no banco? Depois você fala cada um pode se blindar de uma forma. Eu me blindei assim. Hoje tem quatro, cinco empresas. Então, eu consigo... Minha forma de pensar é assim. Mas outras que nem se colocou. Elas podem fazer investimento em imóveis ou em aplicações. Então, cada um... Porque, geralmente, na crise, muita gente ganha dinheiro. Porque um entra em crise e o outro vai lá e peça dinheiro. Então, é uma forma de você... É a forma que você me identifica. Que eu consiga administrar e consiga visualizar isso. Que eu consiga fazer que eu viva ter uma vida digna e ter um negócio que te preencha e prazer de trabalhar, de fomentar isso, de agregar pessoas e assim por diante. Aqui de cabalhosa. E falando em dica, eu vou chamar agora o nosso companheiro aqui do programa, o consultor Victor Medina, que vai trazer mais uma dica pra gente. Victor, é com você. Olá, amigos do Prime Business. Chegamos a mais uma dica do consultor. No programa anterior, a dica foi comportamentos fundamentais para vendedores. E hoje, quero conversar com você sobre como medir os resultados do seu negócio. Vamos falar sobre KPIs. Mas o que são os KPIs e para que eles servem? Eu sou o consultor Victor Medina e trago essas respostas pra você. Dica do consultor. KPIs, uma sigla em inglês, traduzindo para o bom português, significa indicadores, chaves de desempenho. Todas as empresas que possuem planejamentos e estratégias precisam saber se eles estão realmente dando certo. KPIs é uma forma de medir as ações que estão sendo realizadas pela empresa ou organização e saber se elas estão de fato obtendo os resultados esperados. Ou seja, KPIs são indicadores de resultados. Fazer uma gestão com KPIs permite uma melhoria no fluxo de informações dentro da empresa ou organização. Por exemplo, medir a qualidade do atendimento de uma empresa ou medir a satisfação dos colaboradores. Tudo isso faz com que as informações circulem de forma correta e cheguem em quem realmente toma as decisões. Os KPIs mais comuns são aqueles que medem o desempenho financeiro de uma empresa, mas eles podem ser usados para medir diversas áreas e trazer informações de todos os setores. A dica do consultor de hoje é utilize os KPIs na sua empresa. Se você não usou em 2021, recomendo que faça a gestão da sua empresa medindo o desempenho de cada setor. Os KPIs irão ajudar a balizar as suas ações. Quero aproveitar e desejar um feliz ano novo para todos. Que 2022 seja um ano repleto de prosperidade na sua vida e nos seus negócios. Acredite em você, a sorte está dentro de você. Um grande abraço a todos. Sucesso sempre. É com você, Daniel. Daniel, é isso aí, Vitor. Muito obrigado por essa dica. Realmente, medir o resultado é o que vai saber se o seu caminho traçado está correto e se você está alcançando os seus objetivos. Seguindo aqui com o Olavo, nosso entrevistado de hoje, o Olavo da Grafpel. Olavo, hoje, mais experiente, com mais negócios. se você pudesse voltar para aquele menino que quando tinha 10 anos estava olhando ali o pai pagando combustível e pudesse dar um... sabendo que esse menino ia virar um empresário, que conselho você daria para esse menino? É, lógico que hoje com 60 e poucos anos você começa a aprender muita coisa, né? E eu sempre falo assim para os meus filhos, filhos, é vocês viveram, cresceram com a gente. Então, hoje, eles falam assim, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter a minha história. E eu acho todo homem, independente que ele for, ele tem que ter sua história. E eu acho legal eles falarem assim para mim, pai, você tem a tua história, eu quero construir a minha história. Eu não vou contar continuidade da tua história. Você já tem, você já fez, então eu vou fazer a minha. Mas a dica que eu dou hoje para quem quer entrar no mercado, é você tem que, em primeiro lugar, se conhecer. Conhecer, porque eu tenho o perfil de ser professor. Como é que vai administrar uma empresa? Então, eu acho assim, em primeiro lugar é se conhecer. Desde que seja com 15 anos, 8, 20 anos, na hora que ele for se formar, for para o mercado, você tem que saber o que eu quero na vida. Porque não adianta eu querer, mas não é meu perfil. E vai se frustrar. vai chegar a uma altura e não vai dar certo. Aí ele vai querer recomeçar. Então, é um tempo perdido na minha visão de experiência. Então, hoje é o tempo que meus filhos eu orientei eles por se conhecer e estudar e se preparar para isso. E assim eles fizeram. E hoje é só empreendedores. Então, a dica que eu dou é se estuda primeiro. Na hora que se vai para estudar, o que me identifico? Ser advogado, ser administrador, ser dono de negócio, é você saber isso. Isso vem de pequeno já. Às vezes o cara leva um pouco mais tempo, 20 anos, 25, mas uma hora ele vai perceber isso. Então, se for negócio, empresa, se planeja, estuda o negócio, entenda isso. Eu consigo conviver isso, aí eu tenho certeza que ele vai ter sucesso. mas se você for ter lá, ganhando o pai lá, sei lá, olha aqui filho, 100 mil para ir montar o negócio, ele vai lá e monta, com certeza, ele vai ter frustração. O pai que deu, o filho que ganhou, mas não pensou, foi lá e montou o negócio. Só gastou dinheiro. Só gastou. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, o que eu oriento, as dicas, estudem, se preparem, porque a faculdade, ela sempre abre a cabeça. Não é que ela vai lhe dar na vida prática, não é, é mais de você. É muito mais que isso. Você ser positivo e se focar em uma coisa, que seja advogado, que seja profissão que for, mas você tem que ter fé. Bom, aqui sou capaz, é possível. E em cima disso, você vai criar as tuas metas, a tua vida. Porque você não... Isso é muito de cada um, porque Deus fez o mundo perfeito. Então, a gente tem que entender isso também. Mas como eu estou do lado de empreendedorismo, então a gente já fala mais nesse... Já fala mais de empreendedor, Porque senão, daqui a pouco, não teria nem colaborador, né? Mas eu sempre falo, você tem que ter... Quando você entra no meu negócio, na empresa para trabalhar, o que você quer na minha empresa? Se ele não tem objetivo, ele vai sempre andar lá dentro. Sem objetivo. O que vai acontecer? Ele vai se frustrar. Então, a gente tem um disco que preenche, a gente já sabe isso. Isso é no RH, se o cara falar sem rumo, ele vai... Não vai produzir, vai se... Daqui a pouco, ele vai falar mal da gente, e isso não é legal. Então, é várias coisas. Então, eu acho assim, tem que se identificar, saber o que você quer, e se posicionar, e se preparar para isso. E se for no ramo de empreendedorismo, estudar o negócio que você quer montar. Ele tem sucesso garantido, mas foca, planeja, e tem atitude. Porque o mercado está aí. Não existe negócio mal, existe negócio mal, gestão mal, mal, ruim. Então, o negócio está aí. O mercado, você tem que conhecer o mercado. Que área possa atuar? Você conheceu o mercado, como é que ele atua? Como é que eu entro nesse negócio? Existem vários fatores que envolvem isso. Então, você ser mais um, você vai ter dificuldade. Eu vou entrar diferente, meu filho fez isso, fez a pesquisa, vou dois anos para fazer isso. Quer definir como é que ele ia entrar nesse negócio. Como é que ele ia fazer isso. Como é que eu vou me posicionar no mercado. Ele falou, pai, se for para ser mais um, eu vou bater de frente. Isso não é legal. Isso dá desgraça para todo mundo. Ninguém ganha, ninguém sobrevive. Isso não é saudável. Tem que ser uma coisa saudável. Daí ele falou, não, pai, eu vou me estudar isso e vou fazer uma coisa diferente. Para não bater de frente. E assim está acontecendo. Isso é, você tem que saber os profissionais que vão trabalhar em teu retorno. Eles têm que entender esse projeto e comprar a ideia. E aí, olha, é uma harmonia, alegria, você tem prazer de chegar a ser na empresa. Você não tem vontade de sair. É uma coisa assim, fantástica. É muito bom. Olá, eu vejo que brinde, seus olhos quando fala de empreendedorismo. E até a história que a gente contou aqui no começo do programa, do menino que olha, tem a visão do empreendedor mesmo, de não é, estou gastando dinheiro, é, nossa, esse negócio recebe dinheiro. E é por causa dessa visão também, e é algo para ensinar a gente, quem nos acompanha, sobre como o empreendedor olha um negócio. e tem uma situação que me deixa assim, encantado de saber que de repente o Olavo estava viajando, foi comer uma pamonha e começa um novo negócio. O que acontece ali, Olavo? que ela foi engraçada. Na época, antes de ir lá naquela cidade, na capital de Goiânia, eu já estava envolvido na sociedade. Onde que ajudava as igrejas a fazer festas, na época, o Sinop era uma cidade nova, então eu fazia muitas eventos para poder construir, seja um campo de futebol, que seja uma capela de igreja, e assim por diante. e eu estava sempre envolvido ali, eu era o Severino, que tinha que buscar madeira, que tinha que buscar folha e coqueiro e para organizar, para ter um certo conforto no dia das festas, fazer um barraco, que na época não tinha estrutura de barraco, que nem tem hoje, você aluga a cadeira, você aluga tudo, na época tinha que fazer banco e nas cerarias, é assim por diante. Aí na época, minha esposa tinha uma loja de roupa, a gente ia para a Goiânia comprar roupa. Aí um belo dia, ela falou assim, vamos comer uma pamonha? Lá no lugar famoso, lá em Goiânia, lá na praça. Vamos embora, pegamos o táxi, vamos lá. Aí sentado lá, bem confortável, conversa bem, conversa mais, de repente eu olhei assim para cima, eu olhei assim, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? Olha, eu estou sofrendo lá em Sinop, fazer barraco de folha e de coqueiro. Aqui tem uma tenda, uma lona organizada, monta, desmonta, pá. Falei, o que eu vou fazer lá em Sinop? Aí falei para mim, a minha esposa assim, amor, você nem tem noção do que eu estou vendo aqui. Não, foi dar uma olhada para cima, ela olhou assim para cima, ela falou assim, você não vai querer mexer com isso. Falei, amor, essa resposta eu não consigo entender, tá? Isso não me leva mal, que, amor, isso aqui é o baita do negócio. Ah, você não sossega, você não tem jeito. Não, tudo bem, eu entendo você. eu quero que você tenha foco no teu negócio, na tua roupa ali, mas eu vou mexer com isso também. Aí eu cheguei em Sinop, primeira coisa, eu fui ver quem estava no mercado. Tinha duas empresas já nisso, mas bem, bem devagarzinho, era bem no começo, né? Aí eu estudei elas, tem mercado para mais um, tem mais um. E ali comecei, eu mesmo produzi, comprei duas tendas, para mim ter um. Como eu fazer isso? Aí na época tinha a celeria, eu fui construindo, comecei com cinco tendas, dez tendas, e foi indo, foi indo. Hoje a gente tem estrutura para 20 mil pessoas. Então a coisa... Você consegue acomodar 20 mil pessoas? 20 mil pessoas, é estrutura hoje. Estrutura, então a coisa, hoje a gente tem uma estrutura em Sinop e outra em Alta Foresta, para a questão de logística, né? A pamonha criou... Criou asa, criou coisas... Então é visão, você tem essa percepção, ninguém... Isso é uma coisa bem natural, é impressionante. Hoje eu vejo muita oportunidade, mas eu me seguro. Eu não posso ficar falando, porque daí você não vive também. Então acho que você tem que cuidar do teu negócio, ter um carinho, cuidar bem dele. Você tem uma vida digna também. Porque a idade já está... O relógio não para, né? Então hoje já tem um pensamento diferente, tem uma vida digna, tem que viajar bastante, conhecer o mundo, na verdade. Então é esse mesmo desafio. Curtir um pouco, porque se não, geralmente é assim, o cara ganha, 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 depois de ficar velho, gasta tudo em hospital. Também não adianta, não. É, não adianta. Então a gente tem que ter esse cuidado, manter essa maquininha, saudável, para poder rodar mais 20, 30 anos aí. Eu também. É. Olá, lamentavelmente a gente chegou ao final do programa. É muito bom aprender com você, ótimas dicas, ótima informação, uma história riquíssima. é uma história construída aqui em Sinop, que é muito bom. E eu queria deixar um espaço agora para falar algo mais, que você queira compartilhar com quem está nos acompanhando, alguma coisa que de repente eu não perguntei, que você acharia muito importante compartilhar com as pessoas. primeiramente quero agradecer a Deus de dar essa oportunidade, né, de poder estar entre vocês aqui, que são pessoas que eu admiro, o Daniel e o Vitor, que a gente conhece, né. Então vocês estão de parabéns por esse trabalho, de promover isso, de poder a gente compartilhar isso, que tem, lógico, no meio desse mundo digital, muita gente vai ouvir, outros vão começar a ouvir, vão pensar, interpretar de uma forma ou de outra, né. Mas a gente tem que pensar sempre positivo. Eu me espero muito de empreendedores do Brasil, eu admiro eles, a forma que eles vivem, eles não pensam em se acomodar, cada dia é um dia de poder agregar, de deixar mais pessoas felizes. Então esse trabalho de você, ele tem certeza de esperto a pessoas. Que seja uma pessoa, já está ótimo. Então você ouvinte aí, parabéns, para quem está compartilhando esse nosso bate-papo aqui, e que sirva para 2022, que a gente tenha sucesso, e quem quer compartilhar com a gente, trocar ideias, a gente está aí para ajudar, estender a mão, né, e isso não custa nada, né, que acho que a gente vive de informação. E estender a mão para quem precisa, para quem quer, para quem tiver interesse, né. Então, da minha parte, só quero agradecer, parabéns a todos, que Deus ilumine nós aqui, para 2022, tenho certeza, vai ser um ano riquíssimo, vai ter mudança política, não sei se vai continuar, o povo que decide, né, mas tenho certeza, quem o povo elege, sempre vai dar em boas mãos, a maioria aqui sempre prevalece, e a gente tem que respeitar isso. e quem ganha com isso é nós brasileiros, é o povo brasileiro, o Brasil ganha com isso, sempre foi para melhor. Aproveitando, que estamos chegando em 2022 aí, que esse ano seja um ano abençoado, que todo mundo, muita paz, muita harmonia, que a gente possa realmente alcançar nossos objetivos, que cada um tenha certeza, está traçando isso, que seja um ano abençoado para todo mundo. Um abraço do Grupo Grafé a todos vocês. Obrigado, foi um prazer. E para você que estava nos acompanhando até aqui, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Portal 93, pelas ondas do rádio, que na próxima semana, já no próximo ano, 2022, nós estaremos de volta com mais um entrevistado e mais informação. Um feliz ano novo e até lá. Prime Business com Daniel Ludwig Oferecimento Sandaliaria Os brindes personalizados para o final de ano estão aqui. Nova Mídia Agência de Publicidades com 25 anos de experiência.